Três homens foram presos suspeitos de matar um jovem a mando de um traficante no bairro da União. A ordem partiu de dentro do presídio. A vítima foi encontrada ontem, decapitada em uma área de mata. Fernando dos Santos da Silva, Jean Gomes das Chagas e Tiago Nazaré da Silva foram presos pela polícia na tarde de terça-feira suspeitos da morte de Roniere Nascimento Rodrigues, de 30 anos. O corpo da vítima foi encontrado em uma área de mata, no bairro União, zona centro-sul da capital. É uma área muito grande. Essa foi a quinta busca em que chegamos a lograr o êxito e achar o corpo da vítima. Rony estava desaparecido desde o dia 25 de janeiro. A polícia trabalha com duas linhas de investigação. A mais provável é de que ele estaria realmente tentando vender substâncias torpecentes em uma área proibida. Ainda segundo o delegado, o crime foi ordenado por Adriano Rolim da Silva, o DRI. Ele cumpre pena por tráfico de drogas em uma unidade prisional da capital. O líder dessa organização é o traficante conhecido por o DRI e que ele teria determinado essa morte via videoconferência de WhatsApp. Outros dois suspeitos da morte de Rony estão foragidos. Arlisson Bentes, da Cevo Coreano, e Marco Aurélio de Moraes Pinheiro, o júnior peruano, um dos líderes do tráfico no bairro. Todos que foram presos e os que ainda serão presos no envolvimento da morte do Rony serão indiciados pelos crimes de homicídio qualificado, por traição emboscada e motivo fútil e torpe, ocultação de cadáver e também pelo crime de participação em organização criminosa para cometer crimes de homicídio e tráfico de drogas. Dois homens foram assassinados a tiros de pistola na zona leste da capital. Em um dos casos, o filho de um sargento das Forças Armadas foi assassinado enquanto trabalhava numa borracharia. As mortes aconteceram em um intervalo de 10 minutos na comunidade João Paulo, no Jorge Teixeira. O mecânico Leonardo Andrade Oliveira, conhecido como Loirinho, de 29 anos, trabalhava nesta oficina quando foi vítima de uma emboscada. Um homem chegou em uma motocicleta e pediu para a vítima apertar a corrente do veículo que ele voltaria para buscar. Minutos depois, o suspeito voltou com um pistoleiro que efetuou três disparos de pistola calibre .40 na cabeça de Leonardo, que morreu na hora. Loirinho era filho de um sargento das Forças Armadas e já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Minutos antes, outro assassinato já havia sido registrado na mesma comunidade. A polícia civil investiga uma possível ligação entre os casos porque aqui nessa rua, um homem de 32 anos também foi executado a tiros de pistola dentro de um veículo. Foi minutos depois de chegar aqui na frente dessa residência para visitar o filho. A casa é da mãe de Rony Silva da Silva, atingido com seis tiros de pistola calibre 9mm. A polícia disse que ele era envolvido com o tráfico na área do Jorge Teixeira. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. Agora o futebol. Ontem o Manaus fez o primeiro jogo pelas semifinais da Copa Verde e perdeu para o Paysandu em Belém. O time desembarcou hoje à tarde aqui na capital. Foi um jogo emocionante. Em pleno estádio da Curuzu, o Manaus saiu na frente com este gol contra. Mas o Paysandu reagiu. O empate veio com o Walter, aquele atacante gordin bum de bola. A virada veio no final do segundo tempo com o Cassiano, ex-internacional de Porto Alegre. No desembarque do Manaus, o discurso era de que poderia ter sido melhor. No segundo tempo a equipe foi para cima também. E infelizmente no finalzinho do segundo tempo tomamos um gol e tivemos uma chance com o Napão. Tivemos a chance comigo também de cabeça. Mas enfim, continuar o trabalho. Mas a derrota por 2x1 está longe de ser um resultado ruim. A gente está feliz porque o regulamento nos favorece. 1x0 a gente está classificado. Foi muito importante esse gol. É muito difícil jogar na Curuzu contra o Paysandu. A torcida é muito forte lá dentro dos seus domínios, o campo um pouco apertadinho. A campanha do Manaus até aqui é a melhor de um time amazonense na Copa Verde. O clube quer continuar fazendo história. E passar do Paysandu vai ser um capítulo e tanto para o Gavião do Norte. O jogo de volta já tem data marcada. Vai ser no dia 11 do mês que vem aqui na Arena da Amazônia. Quem passar deste confronto enfrenta na final da competição o vencedor de Luverdense e Atlético do Espírito Santo. Nunca é demais lembrar. O campeão desta competição interestadual tem vaga assegurada nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano que vem. Se porventura esse time for o Manaus, ele de cara já vai igualar a melhor campanha de um time daqui do estado nesta competição nacional. Em 2013, o Nacional chegou nas oitavas de final da competição, mas foi eliminado pelo Vasco da Gama. Até a partida decisiva, o Manaus vai ter tempo de recuperar Nena, que saiu contundido no jogo de ontem. Sentiu uma contusão. Vamos ver agora no decorrer da semana o que vai acontecer. Espero estar apto já para o dia de sábado, já para a semifinal contra o Paysandu. Outro que deve voltar ao time é a Milton, que foi desfalque porque estava suspenso. O caminho para continuar sonhando é atacar bem e defender melhor ainda. Assim, o Gavião do Norte pode voar ainda mais alto. Tomara, né? E teve alta hoje a pequena Ieda Valentina Martins Trindade. Ela nasceu com 445 gramas e 29 centímetros, um caso raro. 80% dos bebês que nascem nessa situação não sobrevivem. Mas com a Valentina foi diferente. Ela ficou internada durante três meses e foi para casa hoje com a saúde 100%. Os médicos liberaram a família. Valentina vai continuar sendo acompanhada de perto por médicos até os três anos. Mas não tem nada que a impeça de viver bem. No próximo bloco, greve dos professores segue sem previsão para que os alunos retornem às escolas. A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.